Sisteminha da ponteira inteligente, olha o peixe, olha o peixe na soja, olha o peixe na soja, opa, vai quebrar a linha, olha, 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 que força, olha que força, olha, escuta, escuta. Fala pescador, aqui é o Eli do canal Pesca e Pros, olha aí ó, que lugar maravilhoso que a gente vai pescar hoje, aqui é o paraíso dos brutos, vamos ver o que a gente vai pegar aqui. Sisteminha do canudinho, já vou mostrar pra você, vou pescar de ultralight aqui, porque eu sei que tem os peixes monstros, fechou? Já vai lá embaixo, clica no joinha pra você entrar pra lista VIP dessa pescaria monstra e bora, vamos atrás dos peixes. Bom, então vamos lá, vamos fazer a montagem aqui do equipamento que a gente vai usar na pescaria de hoje, vou usar ultralight, vou usar também um molinete. Aqui ó, primeira coisa que eu vou montar aqui ó, é isso aqui ó, vareiro do tilapero. Quem quiser comprar esse vareiro, o link tá lá embaixo na descrição, ele tem capacidade pra 5 varinhas esse vareiro. E eu vou usar, vamos ver quantas que a gente vai usar pra pescaria de hoje aqui, tá? Montando aqui ó, bom, vou passar pra você também as iscas que a gente vai usar nessa pescaria. Muito peixe grande tem aqui, e vamos ficar esperto, tá? Vou montar, você vê aí se vai dar pra olhar bem o canudinho, tá? O foco é aqui ó, o canudinho. Ele vai ficar assim ó, quando o peixe pegar lá ele sobe. Subiu a gente fisga, tá? Então eu vou fazer massinha pra usar na pescaria. Mas além da massinha, tem mais uma isca aqui que eu vou testar hoje ó. Essa isca aqui ó, soja, tá? Vamos ver aqui, já vou colocar o soja enquanto eu não faço a massinha. E a gente já joga pra água, quem sabe o soja já bate alguma coisa. Chicotinho simples aí ó, com dois anzóis. Mas é pra pegar peixe pela boca. Tá aqui a minha preferência né, o jeito que eu mais gosto de pescar. Será que a gente vai pegar os monstros aqui hoje cara? Tem peixe monstro aqui hein, ouvi dizer que aqui é um lugar de peixe monstro. Jogar lá ó. Dois sojinha. Quer de mostrar pra você né. Vê se eu consigo aí ó. Ó, calma aí. Aí já deu pra ver né. Então vou jogar lá agora. Vamos ver se a gente acerta alguma coisa. Subiu aqui a varinha. Vê se tá dando pra ver o canudinho daí. Confere se tá dando pra ver o canudinho daí pra mim ó. Comenta lá embaixo se tá dando pra ver, se não tá dando pra ver. Pra gente ver. Bora. Não acho que tá dando pra ver bem. Bom, enquanto o canudinho tá no jeito ali, eu vou fazer aqui uma massinha. Primeira massinha que eu vou fazer hoje, pra testar aqui, vai ser essa massinha de panetone aqui ó. Massinha do Messiano de panetone. Tá? Quem quiser comprar a massinha do Messiano, link na descrição sempre, 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 sempre. Deixa eu lavar isso aqui. Pra fazer a massinha nele. Bom, massinha chegou no ponto desejado. Pega uma bola de massinha. Igual eu fiz aqui ó. Ó, dica hein. Uma bola de massinha. Aí você vai esfarelar ela um pouquinho assim ó. Ó, e vai jogar. Na beirada onde você vai pescar ó. Ó. Só. Esfarelado uns pedaços. Pra o peixe não comer muito. Vai funcionar como serve isso aqui. Tá? Então ó. Ó. Esfarela assim ó. Cevando aqui na frente ó. Cevando. Pro peixe não só vir pra cá. Mas pro peixe também já acostumar com a isca que a gente vai colocar. Tá? Então já fiz um pouquinho de ceva aí. Vou pegar aqui uma outra varinha. Agora uma varinha de mão. Vamos ver que tamanho que eu vou usar aqui. Vou montar uma de 4,50 e uma de 3,60. Cadê ela? Aqui ó. 3,60. Colocar a primeira varinha de 4,50. Sisteminha da ponteira inteligente. Ó o peixe ó. Ó o peixe na soja. Ó o peixe na soja. Opa. Ah vai quebrar a linha. Olha. 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 Olha que força. Olha que força. Olha que força. Escuta. Escuta esse barulho. Olha. Vai acabar a linha. Vai acabar a linha. É bruto. É bruto. É bruto. É bruto. Olha aqui como trabalha a varinha. Molinete joker. Varinha classic spin. Olha aqui. Quebrou. Soltou. Quebrou a linha. Quebrou a linha. Sem chance cara. Sem chance. Pegamos alguma coisa aqui gigantesca. Travou o molinete aqui ó. Por isso que quebrou a linha. Rapaz do céu. Vamos ver o que que aconteceu. Pegamos algum monstro aqui no sojinho. Olha lá. Arrebentou a linha. Arrebentou a linha cara. Tem que montar esse aqui de novo. Mas já deu pra ver que o negócio vai ser bruto hein. Chama bebê. Acompanha Daína. Vai tirar peixe grande daqui hoje. Bom. Varinha de mão montada. HXT de R$4,50. Colocando aqui ó. Uma bola de massinha. Que você vê aqui na frente com massinha. Vou jogar lá na frente. Olha lá. Tá lá na frente. Colocar aqui ó. Sistema da ponteira inteligente lá ó. Vou prender aqui ó. Primeiro. Antes de mais nada. Antes que aconteça uma tragédia. Vou prender minha varinha de mão. Com uma. Com salvavara aqui ó. Vou prender aqui ó. Primeiro. Antes de mais nada. Antes que aconteça uma tragédia. Mano. Tava aqui fazendo a edição desse vídeo agora. E acabei de chegar nesse trecho. É inacreditável cara. Parece que eu tava adivinhando o que que ia acontecer. Cê não tá entendendo a tragédia. Que. Que merda. Cara. Dá uma olhada aí no que que vai acontecer. Volta um pouquinho. Escuta o que eu falei de novo. E depois dá uma olhada no que que vai acontecer. Ó. Salvavara. Daqueles bem simples. Vou prender minha varinha de mão aqui ó. Tá presa a varinha de mão no salvavara. Só pra caso. Né. Caso algum peixe resolva. Resolva levar. Nossa varinha embora. Vamos a montagem da nossa ultralight novamente. Então. Terminei de montar aqui ó. A varinha ultralight novamente. Vamos colocar aqui novamente os dois granozinhos de soja. Agora eu coloquei apenas um anzol. Vou montar mais esse molinetezinho. Que vai servir pra gente pescar também. Tá preula. Você viu ali. Será que foi aquele que bateu ali? Rapaz do céu. Que pancada que deu. Algum peixão bateu ali. Olha lá o salvavara. Rebentou o salvavara e tudo. Ainda bem que eu já montei esse aqui. Rebentou o salvavara hein. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar ela. Salvavara e tudo mano. Rebentou. Tá com peixe. Arrebentou o salvavara. E agora afundou a varinha. O que tem essa força gente. Que peixe tem uma força dessa mãe cara. Rapaz. Que chicotada. Ainda levou uma chicotada ainda. Ai que beleza. Tomara que ele venha aqui pro canto. Então o problema é que no salvavara. Tava a massinha. Tava a massinha. Massinha de panetone. Pegou na massinha de panetone? É. Esse que levou a varinha foi na massinha de panetone. Olha essa linha que o leque comprou. Que bosta. Falei pra não comprar linha bosta. velho. Cara. Compra a linha que é menor. Mais cara um pouquinho. Mas não compra a linha bosta. Falta de meter um anzol automático aqui. Que se passar perto da varinha pega. Mas se tocar num peixe pega também. Eu recuperei meu mulinete no... Na represa de marimbondo. No anzol automático. Aquele ultralight ali. Perdi que o peixe levou. O peixe levou. Arrebentou a linha. O peixe levou embora. Arrebentou a linha no peixe. Ficou só o mulinete. E eu peguei no anzol automático. Pelo primeiro passador de cima. Boa. Pegou. Pegou mano. Pegou mano. Pegou mano. Tá batendo. Pegou. Vou trazer devagarzinho. Pegou mano. Foda que ainda tá lá o peixe mano. Pô pegou um peixe no anzol velho. É possível mano. Tá gravando. Não pegou não. Porque era pra ter subido já né. Pegou um peixe no anzol. Quer ver? Ah já pegou no outro lado. Fala. Falei. Pegou um peixe no anzol mano. Não é só o anzol mano. Ai que beleza. Aviso os meninos pra ficar de olho pra mim mano. Fazer um favor. Se eles verem. Eu vou atrás. Bom. Tamo desfalcado. Uma varinha a menos. Perdemos uma varinha. Vê se aparece daqui a pouco por aí. A gente pega ela. Bom. Perdemos. Uma varinha. O que que eu vou fazer? Montei esse molinete. Vou colocar massinha nesse molinete. Pra começar. Vamos começar no molinete com massinha. Na ultralight a gente tem soja. Esse molinete aqui é pra pescaria de fundo. Olha lá ó. Massinha no molinete. Soja na ultralight. Tá lá. Esse molinete eu vou colocar. Pegamos. Pegamos. Pegamos aqui no molinete. Pegamos aqui no molinete. Ah. Não ficou. Não ficou hein. Colocando a varinha de 5,40. Por quê? Porque levaram a nossa de. 4,50. Então eu tô colocando uma varinha. Pouco maior do que a nossa que levaram. Só pra gente ter. Mais uma chance de ação hein. Quem sabe a gente consegue. Perdemo. Ixi. Rebentou a linha também. Mas não é uma porra mano. Mano. Tchau. E aí, Cê? Cara, não achei até agora, não subiu. Ixi, deu uma chicotada no salvavara aqui, velho. Soltou tudo. Sem nem o que aconteceu. Hã? Não entendi. O da joker escapou, tomou muita linha, quase acabou a linha da varinha. Rebentou a linha. E agora acabou de rebentar de novo, velho. Rebentou nesse aqui. Ô, o Gabriel tem chumbada lá, será? Tem? Vou lá pegar. 3 E aí, já rebentou, mano. Bom, infelizmente o celular tá super aquecendo por causa dos 40 graus hoje. E eu não vou conseguir continuar gravando. E outra coisa, eu vou voltar mais preparado aqui nesse lugar. Vou voltar mais preparado pra ver se eu consigo tirar esses monstros aí. Mas o que será que era esse peixe que correu, hein? Cê tem algum palpite? Comenta lá, deixa lá nos comentários. Se você não é inscrito, clica pra se inscrever. E se você quer ver as outras pescarias aqui do canal, dá uma olhada aqui nessa playlist. Tô te aguardando agora, lá nessa playlist e nos comentários. Bora pescar! Bora pescar!